Então, bom dia, tarde, noite, galera, alunos, vamos lá, mais uma semana de aula, mais um ótima, acho que é penúltima aula do bimestre, daí na próxima aula é a última. Eu tomei sem... Na verdade, eu tenho quase certeza absoluta que eu não vou conseguir terminar isso aqui, tá? Perdão pra vocês, eu... Quem quiser, acessa o canal do YouTube que eu termino por lá no decorrer do ano que vem, eu não sei. Porque eu acho que eu não vou dar conta. Muito capítulo eu não vou dar conta. Acho que eu vou terminar o quarto bimestre mais ou menos na metade dele. Por aí. Tá, eu termino outra metade como hobby ou algo assim, por conta própria, no caso, né? Perdão por isso. Mas faz parte. Então, vamos ver. Concentro, concentro. Então, a última vez a gente estava lendo, né? Em relação ao... Ao livro do Coruja, né? Os relatos dele como um herói vigilante. O primeiro Coruja, na verdade, né? Não o segundo, o primeiro Coruja. Ele passa o bastão, o tal do Hollis Mason, né? Que é o primeiro Coruja. A gente ficou praticamente a aula inteira lendo esse trecho aqui, que é um trecho em prosa, né? Não é um trecho em HQ no sentido de quadrinhos, mas é em prosa geral, né? Prosa mais densa. E é sobre o capuz, né? Por aí, estava numa treta com... Com o... Dr. Manhattan. Estava numa treta com o Dr. Manhattan, com uma arma ou uma arma de suazão norte-americana, que tinha fugido do planeta e tinha dado um estopim para uma ação soviética em relação ou contra os Estados Unidos. Uma possível guerra que não era feita, não era efetivada devido à presença do Dr. Manhattan como um norte-americano, né? Entre aspas, um norte-americano. E aqui no capítulo 4, mostra o Dr. Manhattan, olhando para a foto dele antiga, né? A foto de quando ele era indo-humano, né? E ele diz o seguinte, ó. Nessa imagem. A fotografia está em minha mão. É a foto de um homem e de uma mulher. Estão num parque de diversões em 1959. Em 12 segundos, deixo a fotografia na areia, aos meus pés, e me afasto. Ela já está caída há 12 segundos no futuro. 10 segundos agora. A foto está em minha mão. Eu a encontrei num bar abandonado na base de Kila Flats, 27 horas atrás. A foto que está em minha mão, ele encontrou nesse bar há 27 horas atrás. Ele sabe o que vai acontecer no futuro também, que ele vai abandonar a foto no chão. Então, ele está falando uma temporalidade dupla, né? Tanto sobre o futuro, quanto sobre o presente, quanto sobre o passado. No caso, o presente é ele com a foto na mão, o futuro é a foto no chão, e o passado é quando ele encontrou a foto há 27 horas atrás. Ele é onisciente, então ele está em todos os tempos ao mesmo tempo, né? Onipresente, onisciente, onipotente, quase um deus encarnado, né? Então, ele está meio que vivendo com a consciência dele em vários momentos temporais. Ele vai narrando esses vários momentos, porque ele, de fato, tem a consciência desses vários momentos ao mesmo tempo. Aí, ele volta no passado. Ela continua ali 27 horas no passado, presa ao mural, no bar, às escuras. Ainda estou lá olhando para ela. Então, ele está no passado olhando para a foto. A fotografia em minha mão. A mulher segura uma pipoca entre o polegar e o indicador. A roda gigante para. A roda gigante atrás, né? 7 segundos agora. 7 segundos para ele largar a foto no chão, né? Está contando de cima para baixo. 12, 10, 7. É outubro de 1985. Agora é a data atual, né? Estou em Marte. É julho de 1959. Estou em Nova Jersey. Em 1959 é quando ele estava na foto. No parque de Palisades. 4 segundos. 3. Já estou cansado de olhar para a foto. Abro meus dedos e ela cai na areia, aos meus pés. É o presente ele abandonando a foto. Na areia de Marte. Vou contemplar as estrelas. Elas estão distantes. E sua luz leva muito tempo para nos alcançar. Tudo o que vemos das estrelas são suas velhas fotografias. Porque vocês sabem que as estrelas são relatos do passado do universo, né? A luz demora para viajar e até ela chegar ao seu olho, para você interpretar ela, é um momento, uma fotografia de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Muito, muito tempo atrás mesmo, tá? Anos luz. Anos luz é muito, muito tempo em distância. Como se você viajasse, por exemplo, 100 anos luz. Na velocidade da luz, você viajando a 100 anos luz, você demora 100 anos para alcançar a estrela na velocidade da luz. E o Sol, a luz do Sol, para chegar na Terra, demora 8 minutos. Então, 8 minutos luz. Aí, para chegar em Marte, não sei, sei lá, o dobro disso, sei lá, 12, 15 minutos, 15 minutos luz. Para chegar em Mercúrio, 2 minutos luz, não sei. Aí, para chegar no outro planeta, anos luz. Então, a distância de um planeta para o outro é o tempo que a velocidade da luz leva para chegar no planeta. E aí, nesse planeta, é iluminar o planeta com seus fótons. E fótons viajam na velocidade da luz. A única coisa comprovada que viaja na velocidade da luz são os fótons. Nada além dos fótons viajam na velocidade da luz até agora. Bom, talvez partículas subatômicas que são aceleradas no acelerador de partículas também, mas eu não sei quais. De todo modo, ele continua aqui falando, né? Não vou contemplar as estrelas, elas estão distantes, sua luz leva muito tempo para nos alcançar. Tudo o que vemos das estrelas são suas fotografias, velhas fotografias. Aí, vira na página, mostra novamente o Dr. Manhattan. Ele vive em três temporalidades ao mesmo tempo, mas mostra ele pensando sobre o mundo. Estou a 227 milhões de quilômetros do Sol. Sua luz já tem 10 minutos de idade. Então, do Terra para Marte, na Terra para o Sol, 8 minutos. Do Sol para Marte, 10 minutos. Sua luz já tem 10 minutos de idade. Sol alcançará Plutão em duas horas. Então, do Sol para Plutão, duas horas. Duas horas à frente, no meu futuro, observo meteoritos de uma sacada de vidro pensando sobre o meu pai. Então, duas horas à frente, ele está meio que no futuro observando meteoritos. Uma sacada de vidro pensando sobre o pai. Que sacada é essa? A sacada do castelo que ele constrói. Porque ele constrói um prédio em Marte. Uma casa em Marte. Ele faz isso. Doze segundos no passado. Abro meus dedos e a fotografia está caindo. Aí ele volta para o passado. Há doze segundos e percebe a fotografia descer até o chão. Porque ela cai no chão em Marte. Estou contemplando as estrelas. O cometa Halley cambaleia pelo sistema solar em sua elipse de 76 anos. Meu pai admirava o céu por sua precisão. Ele consertava relógios. Era um relogioeiro, no caso, o pai dele. É mil novecentos e quarenta e cinco. Estou numa cozinha do Brooklyn. Fascinado pelo arranjo de engrenagens no veludo negro. Tenho dezesseis anos. Mostra ele aqui com o relógio desmontado no veludo, sobre o veludo. O pai dele devia estar consertando. Ou ele está aprendendo a consertar com dezesseis anos. É mil novecentos e oitenta e cinco. Volta para o presente. Estou em Marte. Tenho cinquenta e seis anos. A fotografia está aos meus pés. Cai de meus dedos. Está em minha mão. Eu contemplo as estrelas, admirando suas trajetórias. Complexas através do espaço. Através do tempo. Estou tentando dar um nome à força que as põe em movimento. E o nome do capítulo quatro é Relogioeiro. E aí mostra o Dr. Mahatma narrando o passado, o presente e o futuro dele. Construindo a sua psicologia, a sua consciência através desses relatos. E aí na próxima folha é a seguinte. Sete de agosto de mil novecentos e quarenta e cinco. Amanhã é úmida e a porta de incêndio ficou aberta. Aí tem umas falas aqui, né? E é o pai dele. John, John, onde você está? Pergunta alguém. Que é o pai dele, na verdade. O pai dele entra com o jornal na mão. Aqui, estou praticando em seu velho relógio de bolso, antes de ir para a escola. Está praticando aqui com o relógio desmontado, né? Para montar o relógio de novo. Esqueça relógios, falou o pai dele. Esquece relógios de bolso. Não leu o jornal, John? Aí no jornal tem uma capa, né? Uma manchete na capa, primeira capa, na primeira página. Bomba atômica lançada em Hiroshima. Isso é 1945. Lembrando que 7 de agosto foi quando os Estados Unidos lançou a bomba atômica em Hiroshima. Ele pergunta jornal, o pai dele. Lançaram a bomba atômica no Japão. Uma cidade inteira sumiu. O tempo dos consertadores de relógio já passou, fala o pai dele. O pai dele continua. Isso muda tudo. Vai haver mais bombas. Elas são o futuro. Como meu filho vai me seguir num ofício obsoleto? Como meu filho vai me seguir num ofício obsoleto, né? Pai, o que está fazendo? Pergunta o John para o pai dele. O pai dele pega o veludo com as peças do relógio, amarra as peças no pano. Estou fazendo o que é melhor para você. Essa ciência atômica é do que o mundo vai precisar. Não de relógios de bolso. Ei, me devolve, fala John, enquanto o pai dele levanta o veludo com as peças. O professor Einstein disse que o tempo difere de lugar para lugar. Pode imaginar isso? Se o tempo não é real, de que valem os relojoeiros? Espere, não, fala John, enquanto o pai dele vai até a sacada e lança as peças de relógio em direção ao chão do prédio onde eles moram. Minha profissão é coisa do passado. Meu filho precisa ter um futuro. É a profissão de físico nuclear, né? Não, pai, não, fala John. 40 anos atrás, chovem engrenagens no Brooklyn. 40 anos atrás porque o pai dele jogou os relógios, né? Os engrenados relógio pela sacada. 115 minutos no futuro. Meteoritos se fazem notar na rarefeita atmosfera de Marte. E ele volta para o passado. É 1948 e estou chegando à Universidade de Princeton. É 1958 e estou concluindo meu doutorado em Física Nuclear. 10 anos de estudo na faculdade com doutorado em Física Nuclear. As engrenagens caem. Engrenagens do relógio caindo assim como se o passado se conectasse com o futuro dele completando a faculdade de Física Nuclear. Só um ponto importante aqui sobre o tempo, que ele falou aqui do tempo, que eu usei uma metáfora que eu achei legal numa aula hoje, que eu dei para uma série lá do terceiro ano, que eu falei o seguinte. O tempo absoluto de Newton é como se fosse um relógio na parede de uma sala. E o relógio marca a hora para todo mundo igualmente. Todo mundo que olhar para que relógio vai ver que o horário é o mesmo. O tempo relativo, que é o tempo particular do indivíduo, é como se todos os alunos tivessem um relógio de pulso. E cada relógio de pulso marcasse o tempo individualmente relativo à vida daquele aluno e à vida daquela pessoa. Então o absoluto é um relógio coletivo para todos. O relativo é um relógio particular para todas as coisas. Então cada coisa tem um tempo relativo no espaço, porque sem movimento se transforma em um jeito particular. É assim que eu usei a metáfora para explicar a teoria de Einstein de relatividade, em relatividade do tempo. Não sei se está certa, porque eu não sou da Física, mas eu achei interessante fazer essa metáfora. Eu criei do nada assim. E a metáfora é legal de pensar. Então o absoluto é um relógio na parede e o relativo é um relógio no pulso. O absoluto gera uma ordem para todos os que habitam a sala e o relativo gera uma ordem apenas para o objeto que está interagindo com ele. No caso, o relógio de pulso medindo a quantidade de tempo do indivíduo que usa o relógio de pulso. Algo assim, tá? E continua aqui o John narrando no futuro ainda, né? É 12, no caso futuro passado, né? É 12 de maio de 1959. Meu primeiro dia em Gila Flats. O professor Glass aperta a minha mão e pede a Wally Weaver que me mostre o lugar. Olha aqui, pós-formatura, né? Já com uns 28 anos. É espesso o odor de seu cigarro turco no laboratório, no escritório do laboratório. É espesso o odor de seu cigarro turco no escritório abarrotado. Escritório abarrotado. Eu tenho 30 anos. É ele conversando com o cara que está apresentando o laboratório para ele, o tal de Wally. Então, você é o novato de Princeton, de que a gente ouviu falar, hein, hein? O Einstein não esteve em Princeton, será? Não, na minha época, mas já ouvi uma palestra dele. Então, o próprio John já trocou ideia com o Einstein. Uma palestra, pelo menos, né? Então, será que o Einstein não esteve em Princeton, né? Fomos formados em Princeton também, a faculdade importante norte-americana? Aí o cara continua, o Wally continua. Nossa, deve ter sido demais. Soube que ele brigava com a esposa. Loucura, né? Nenhum gênio daqueles podia entender uma mulher. Ele deve ter sido humano, como todo mundo, fala o John. Que lugar é este? Pergunta ele para o Wally. E o Wally fala, ah, é aqui onde fazem os experimentos de campo intrínseco. Querem saber se, além da gravidade, tem algum campo mantendo as coisas juntas. É uma energia que mantém as coisas juntas, né? A concisão da matéria ou das partículas em harmonia, gerando átomos, né? Não me pergunte como, não me pergunte como. Eu sou só assistente, fala o Wally. É isto, fala o John. Essa é a câmera de testes, né? É isto, né? Pergunta ele apontando para um bagulho metálico. Esta é a câmera de testes. Com trava automática para não escapar radiação, quando tentam separar objetos de seus campos intrínsecos. Aqui tem um monte de novas medidas de segurança como esta. Uma cabine especial, né? Quando eles fazem o experimento para conter a intoxicação pela radiação, no caso. Mas olha, ninguém em Gila, né? Que é o laboratório. Leva a sério essa tralha toda, né? Tralha nesses equipamentos. Vem que eu vou te mostrar onde se pensa para valer por aqui. A gente chama de bestiário. Bestiário. Onde se pensa de verdade por aqui, né? Pronto, chegamos, fala o Wally. Aí ele mostra uma sala, um laboratório. E o John começa a narrar. Sob o sol do Arizona, estou levado por Wally até um bar movimentado. Sinto um repentino déjà vu. Eu já vi o lugar antes. Eu já vi o lugar antes, fala ele. Ele vai para um bar, que é o lugar onde as coisas acontecem. Onde o pensamento realmente nasce, né? Não é o laboratório, mas sim o ócio, né? O ócio criativo. Eu vi esse lugar antes, fala ele. Mas ele estava deserto, abandonado, com luz de estrelas atravessando o teto, desabado e incidindo nas tábuas podres no chão. A ilusão desaparece quase antes de se registrar. Desaparece quase antes de se registrar, né? É 12 de maio de 1959. O Wally me apresenta alguém. Jenny, Jenny, Jenny Sattler. Esse é John Osterman. John é de Princeton. Aí a Jenny. Ah, um novato. Você vai substituir ao Hank Middles, certo? Middles. Ele fala, vou? Será? Vou? Pergunta. Aí tem ali um mural, né? Em meio ao sonho e ao charme. Aí a Jenny apresenta ele e fala assim, ó. Acho que sim. Hank morreu. Notou no passado. Foi tumor. Tem uma foto dele atrás, do balcão. É o cara de óculos. Ela mostra a foto do cara, né? Atrás do balcão. Você é muito jovem pra um pesquisador, fala ela. Esse câncer aqui, tumor, deve ser porque ele foi envenenado por radiação e bateu as botas, né? Aqueles instrumentos de proteção que eles estão negligenciando lá, né? É tudo brincadeirinha, né? Não é tão brincadeirinha assim. Você morre mesmo porque afeta o seu corpo, né? Mas aqui o Manhattan falando, né? Falando, né? E a Jenny chegando e falando, nossa, você é muito jovem, né? Pra substituir, pra ser um pesquisador e tal. Pera aí que eu bebi água. Já volto já. Dois palitos. A garganta meio zoada hoje. Gritei bastante na última aula. Fiquei bem rouco na última aula. Mas é, a voz é. Sim mesmo. Faz parte. E aí, voltando aqui pra página da Sally. Falando com o John. Jenny, na verdade, na Sally. A Jenny. E ela continua, né? Na verdade, o John fala. Bem, meu pai meio que me empurrou, né? Pra ser um pesquisador. Pra essa área. Isso me acontece muito. Outras pessoas parecem tomar as decisões por mim. Fala o John. Imagino rir ela. Posso te pagar um drink? Aí narra aqui o John, narrando, né? Ela me paga uma cerveja. A primeira vez que uma mulher faz isso para mim. Ao me passar a caneca gelada e transpirante, nossos dedos se tocam. É 1963. Estamos fazendo amor depois de uma briga. Ele ficou com ela de 59 a 63. Quatro anos já. Estamos fazendo amor depois de uma briga. Nosso carinho é proporcional à violência da discussão. É 1966. E ela faz as malas. Três anos depois, eles terminaram. Aos prantos. Descuidada e com raiva. A foto está na areia, aos meus pés. E a foto da Jenny. A primeira garota com quem ele talvez tenha tido contato sexual e tal. Sei lá. Entre outras coisas. Que era uma pesquisadora ali do lugar. Mas deu errado o relacionamento, né? Durou cerca de sete anos, mais ou menos, o relacionamento deles. E ela fez as malas aos prantos. Toda balada. E essa foto que ele está falando é a foto do mural. Que tem nesse bar. Que é esse bar de... Tipo um pub, né? Dos cientistas ali. Que é a foto dos dois como um casal, né? Na época eles foram um casal. Aí ele volta aqui narrando. É julho de 1959. Estou voltando a Nova Jersey. De férias para visitar amigos da universidade. Ou seja, dez anos depois, né? Não, não. 1959. 1959. 1959. Quando ele conheceu a Jane. Maio de 1959, ele conheceu ela. E julho de 1959, ele volta para a universidade, né? Ele está de férias, né? Ele é um cientista, mas ele está de férias. Ele volta para New Jersey, para Princeton. Para visitar amigos da universidade. Jane vem comigo, né? Do Arizona. Sua mãe mora em Jersey. Então tem uma coisa, como a mãe dela mora em Jersey. Ela vem com ele do Arizona. Que já é casal, provavelmente. Ou são amigos muito íntimos já. Nessa época. O relacionamento deles começou meio que... De maio, né? Para julho. É bem rápido o relacionamento deles. Começa a florescer bem rápido. Ela telefona da estação, mas ninguém atende. Visitamos o parque de diversão. Matando o tempo até sua mãe voltar. Ei, jovens apaixonados. Um momento, fala o fotógrafo. Mas nós não, mas nós não, né? Não somos apaixonados. O John, né? Aí elas tiram uma foto do John com a... 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 Esqueci o nome das pessoas. Peraí, deixa eu voltar a parte. A nova dela é... Jane Sattler. Sattler. Jane Sattler. Então a Sattler e ele tiram uma foto no parque de diversões. Matando o tempo. Enquanto... Espera a mãe da... Dela voltar, né? E é uma foto... Eles nem são casal ainda, né? Ela só está meio que acompanhando ele por causa da mãe dela. Mas nós não, fala o John, né? Pronto, ficou lindo. Uma belíssima foto. Principalmente da moça, né? Ele elogia a moça, o fotógrafo. Então aí nesse momento de junho de 59, eles não eram casal ainda. Mas é que tinha um aferro, né? Um clima rolava, pode dizer assim. Ele nos dá o endereço onde podemos pegar as cópias de 75 centavos. E caminhamos em direção ao chicote mágico. Rindo de seu engano. Ele pensou que eles eram um casal, né? Então o chicote mágico é um brinquedo, no caso. E essas fotos eram fotos... Antigamente não tinha foto digital, né? Era por filme, microfilme. Filme negativo. Então você tinha que ir até o lugar de revelar a foto, pegar a foto e tal, né? Hoje em dia não, né? Perto da galeria de tiro, a pulseira do relógio de Jane se parte. Então o relógio dela perdeu a pulseira. Antes que eu possa apanhá-lo, um gordo pisa nele. Eu conserto, digo a ela, né? Porque ele é relogioeira, né? Ele pode consertar. Quebrou no relógio. Sua mãe ainda não atende. Decidimos ligar de novo do meu hotel. Nós sabemos o que vai acontecer. Os eventos se mesclam com suave e precisão. E tá ele mexendo no relógio dela, desmontado no hotel. E os eventos com suave e precisão acontecem. O que que é os eventos? Oito. Relacionamento efetivo com sexo. Chegamos ao hotel. Ela telefona. A mãe ainda não está em casa. Ela e ele transam. Ela me indaga se consigo mesmo consertar seu relógio. Sentamos juntos na beirada da cama, examinando o estrago do relógio. É 1959. Sob meu rosto, sinto uma pulsação em meu ventre. É 1966. A mala não quer fechar e ela está chorando. É 1985. Em 100 minutos começa a chuva de meteoros. Com ele em Marte, né? É no caso. É agosto de 1959. Agosto, né? Depois que eles já tinham efetivado o relacionamento, né? Voltamos de Jersey há um mês. No meu futuro, o acidente me espera. Ainda não virou Dr. Manhattan. John, você consertou o relógio? Pergunta a Sattler. Consertei sim. Está aqui no... O que foi? Pergunta ela. Nada. Deixei no meu avental. Quando estávamos reajustando a câmera... A câmera CJ. Esta manhã. Eu já volto. Ele vai lá para a câmera CJ. Buscar o relógio. Cruzo a sala até o centro do campo intrínseco. Campo intrínseco é o campo de... Experimentos, né? Experimentos com física gravitacional e nuclear. Ele deixa o relógio lá e tal, né? Aí ele vai lá nesse mês de agosto aqui. Nessa câmera de campo intrínseco. Ele fala o seguinte. Cruzo a sala até o meu centro... Até o centro do campo intrínseco. Meu avental está na câmera de testes. Posso vê-lo através das janelas. De 30 centímetros de espessura. Então as janelas são muito grossas. O acidente já está sobre... Já está quase sobre mim. Ele entra no negócio e fica preso dentro da câmera. Os outros voltam do almoço. E peço que me tirem dali. Rindo da minha própria burrice. Ninguém mais ri. O Dr. Glass fica branco. O John dentro da câmera intrínseca. E está em operação por algum motivo. Ele buscando um relógio lá dentro. E todo mundo perplexo. Caramba, mano. Você está fodido. O negócio vai começar. Tem um experimento que vai acontecer nessa câmera e tal, né? E aí ninguém mais ri. Dr. Glass fica branco. Ele explica que a porta se trancou automaticamente. Quando os geradores se aqueciam para o experimento da tarde. A remoção do campo intrínseco do bloco de concreto 15, né? O experimento da tarde. Que é o experimento da remoção do campo intrínseco do bloco de concreto 15. Que é um bloco ali que eles vão testar a energia no bloco, né? Eu pergunto o que houve com os outros 14, né? Com os outros 14 blocos de concreto. Esse é o 15º. E ele me diz. E aí ele fala. Não, 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 né? Porque ele vai virar o experimento do bloco de concreto 15 junto com ele, né? Aí ele fala. Sinto muito, Osterman. O programa foi acionado e nós não podemos abrir a trava. Ele preso dentro da câmera, né? É uma medida de segurança. Ó Deus, eu quero sair. Quero sair daqui. Fala Sattler. Jane, não vá. Eu preciso. Fala o John. Não, não, não me peça. Não me peça isso, Deus. Eu não posso ficar. Por favor, eu não posso mesmo. A Sattler tudo em pânico saindo da sala. Enquanto o John preso dentro do campo de testes ali. Um tipo de cubo, né? Um tipo de quadrado. Que vai efetivar o campo, o teste, né? Do campo intrínseco. E o que aconteceu com os blocos dos 14? Provavelmente viraram farinha, né? E aí o experimento começa. A porta se fecha atrás dela. A porta do laboratório, né? Ele é dentro do campo ainda, né? Do experimento. Eu encaro o Dr. Glass. Mas ele desvia os olhos. Ouço os painéis se abrindo para os canhões de partículas. Tem algo no meu bolso. Retiro para examinar. Novo em folha. O relógio, no caso. O ar se aquece rapidamente. Eu gostaria muito que uma mulher bonita me desse uma caneca de cerveja bem gelada. Todos os átomos da câmara de testes gritam ao mesmo tempo. Todos os átomos da câmara de testes gritam ao mesmo tempo. A luz, a luz está me fazendo em pedaços. Aí mostra o John, né? Antes de ser o Dr. Manhattan, virando farinha por um campo magnético de luz. O bloco também, é claro, né? Tudo que está ali vira farinha. Ele desintegra. Desintegra. É setembro. Um funeral. Um funeral está sendo realizado. Não há nada para enterrar. Porque ele desintegrou, né? O funeral dele, né? Outubro. Jane coloca a nossa foto atrás do vidro do bestiário, né? No bestiário. É a única fotografia que alguém tem de mim. Aquela foto que eles tiraram no parque, né? Ela comprou lá do cara. E colocou a foto atrás do bestiário, que é um vidro atrás do pub, né? Do barman. É novembro, fala ele. Em novembro tem a fala dos colegas dele aqui. Você já leu sobre esse comunista que está governando Cuba? O tal de Castro? Aí o cara fala, vi uma foto, vi uma foto. Meu Deus, o que acontece com a rapaziada hoje? Aquela barba, né? Zoando com o Castro. Eu lembro quando o Carl Wayne começou a recortar e colar fotos daquele cantor com cara de cafetão. O tal Presley. Cantor com cara de cafetão é foda. É, um comentário meu, né? Achei que já tinha visto de tudo. Fala um cara aqui, olhando para o espelho no banheiro, né? Falta as conversas sobre essas coisas, né? Aí ele olha para trás e fala, ah! Gritando assim. E aí mostra o Manhattan. Agora é 10 de novembro. 10 de novembro. Depois de vários meses já do experimento onde ele foi desintegrado. Há um sistema circulatório caminhando pela cozinha. Tem um cérebro com olhos, né? Estranho, um cérebro com olhos, enfim. 14 de novembro. Um esqueleto parcialmente revestido de músculos para diante da cerca e grita por 30 segundos antes de sumir. É como se fosse um fantasma, assim. Primeiro mostra um espectro com veias e um cérebro e uns olhos estranhos. Uma face, assim, que não tem face, mas tem uns olhos. E depois de 4 dias, em 14 de novembro, mostra músculos. Um fantasma gritando de ossos e músculos. Na verdade, é só uma questão de rearranjar os componentes na sequência correta. Ele, como um relojueiro, ele entende a estrutura do corpo e começa a rearranjar as partículas do próprio corpo. Do sangue, dos nervos, dos músculos, dos ossos. Ele está rearranjando a estrutura material, por assim dizer, do corpo. O que é surreal, mas é como se o corpo fosse reduzível a uma estrutura racional de partes, né? 22 de novembro. Estou pensando em pedir demissão, fala um cara aqui. Tem alguma coisa assombrando a gente aqui? Wally, por favor, eu não quero ouvir falar Sattler. Wally é aquele colega dele lá, né? O colega anterior dele. Ele é a Sally Todan. Não quero ouvir, não quero ouvir. Tá, desculpa, mas... Mas, mas... Ei, tá ouvindo isso? Esses unidos são meus ouvidos? Ou o quê? Não, não, não estou ouvindo, fala Sattler. Ei, ei, meu braço... Os pelos estão em pé, fala ela, enquanto o braço, ela começa a arrepiar. Do nada do cabelo, todo mundo começa a arrepiar. Uma energia estática domina o cômodo, né? Nada, nada de pânico. Fiquem calmos, fiquem calmos. Ah, o que acontece com os talheres? Estão faiscando, os talheres estão faiscando. Um campo estático, né? Olha, meu Deus, olha pra isso, olha pra isso, fala o Wally. É, parece do nada, o Manhattan se materializa na sala, peladão, com corpo físico. E na hora, Sattler fala, John, é você, John? Aí o John narra. Eles foram bronzeados pela luz do ultravioleta do John, né? É outubro de 1985. Estou me aquecendo na luz de dois milhões de anos de Andrômeda. Posso ver a supernova que Ernst Hartwig descobriu em 1885, um século atrás. Ela cintila, né? Essa supernova. Ela cintila. Um cintilar destinado aos trilobitas. Trilobitas. Aos trilobitas mortos há muito tempo. Deve ser uma espécie que morreu nessa supernova aí. Trilobitas mortos há muito tempo. Supernovas são onde o ouro se forma. O único lugar. Todo ouro vem de supernovas. Então, todo ouro, a matéria é ouro. Matéria química, ouro, vem das supernovas, né? De acordo com o John. O único lugar onde forma o ouro, né? É Natal de 1959. Ele pergunta pra Sattler. Natal em dezembro, né? Ele já tinha se materializado, né? Se materializou em novembro, né? Aí em dezembro ele fala, Ela gosta? Quer dizer, É desse tipo de coisas que você gosta agora. E é a... Você sabe. Pergunta. Sattler falando, né? A Sattler falando pro John. Gosta? É desse tipo de coisas que você gosta agora. Quer dizer, Ah, você sabe. Aí ele olha pra ela assim. Gosto muito. A estrutura atômica é uma rede perfeita. Como um tabuleiro de xadrez. Jenny. E foi? Está com frio? Posso elevar a temperatura, fala ele. Elevar a temperatura porque ele controla a temperatura. Não estou com frio, fala ela. Estou com medo. De mim? Pergunta John. Não. Sim. Ó, Deus, eu, fala ela. Estou com medo. Porque parece tão estranho. Parece tão estranho. É como se tudo tivesse mudado. Não só você. Tudo tivesse mudado. Lembrando que eles estão aqui no relacionamento há poucos meses, né? Eles começam o relacionamento no começo do ano. No meio do ano. E ele rematerializou-se no fim do ano de 59, né? Eles terminam em 66. Eles têm sete anos de relacionamento. Mas a maior parte do relacionamento deles é com o John já na estrutura de Manhattan. Pode ser assim. E ela fala. Ó, Deus, ó, Deus. Ó, sim, ó, Deus. Estou, sim, com medo. Parece tão estranho. É como se tudo tivesse mudado. Não só você. Tudo tivesse mudado. Quer dizer, não sei, não sei. O que você é? Ninguém sabe. Você foi desintegrado e se reconstituiu. Quer dizer que pode fazer qualquer coisa, John? Que é igual a um Deus agora? Ele pega no rosto dela e fala. Não existe, não existe. Não creio que exista Deus. Não creio que exista um Deus, Jenny. Se existe, eu não sou ele. Continuo pensando e continuo sendo a mesma pessoa. Nada mudou. Eu ainda quero você. Sempre vou querer, fala ele. Flirtando com ela, né? E aí continua, né? Enquanto minto... Ele narra, né? Enquanto minto, que ele está mentindo para ela descaradamente lá em 59. Enquanto minto, eu a ouço esbravejar em 1963. Soluço, soluçar, soluçar em 1966. Meus dedos se abrem. A fotografia cai. Tem a manhã que a fotografia cai, em 1985. Então ele está relatando aqui a relação dele com a Sattler. E depois a gente descobre que tem câncer, né? Lembra? A gente descobre que ela tem câncer. É fevereiro, fevereiro de 1960. É tudo tão gelado. É tudo... E tudo está gelado. Tudo está gelado. Estou começando a aceitar que jamais sentirei frio ou calor novamente. Ele não sente mais frio nem calor. Ele é insensível agora. Perfeito, fala o cara, que é o fotógrafo aqui. Quando formos a público no mês que vem, fala o fotógrafo. Todas as revistas do mundo vão querer essa foto. O que acha do uniforme? Maneiro, não? Tem o uniforme que ele está vestindo ali e tal. O uniforme é um tanto quanto é colã, né? Um colãzinho de herói. E aí ele fala para o fotógrafo. Eu não gosto. Principalmente do elmo. O que representa esse símbolo, né? No elmo dele. Aí o fotógrafo fala. Acho que significa átomos. Poder atômico. Coisa do gênero, fala o fotógrafo. Também é um empresário dele, talvez. Não faz sentido. Um átomo de hidrogênio seria mais apropriado. Não usarei isso. Não faz sentido. Um átomo de hidrogênio seria mais apropriado. Não usarei isso, né? Um elmo, um capacete estranho que ele não quer usar. Mas é o único lugar onde aparece seu símbolo. O marketing diz que você precisa de um símbolo, fala o cara. E no capacete no elmo é o único lugar onde aparece o símbolo, né? Então o marketing diz que você precisa de um símbolo, né? Uma marca registrada. Aí ele fala. Eles não sabem do que preciso. Você também não, fala o John. Só preciso de um símbolo? Se preciso de um símbolo, você terá um símbolo. Terá algo que respeito. Pronto. Aí mostra ele com o símbolo na testa. Ele cria um símbolo na própria testa. Uma bola, que é um átomo, com um núcleo e uma eletrosfera, que é um elétron girando em volta do átomo. Se precisam de um símbolo, será algo que respeito. E pronto. Ele desenha na própria testa um símbolo. Aí o cara olha assim. Hum, gostei, gostei. Tem charme e é simples. Tá ótimo. As pessoas vão se lembrar dele. Quando virem ele, né? Vão pensar no Dr. Manhattan. Dr. o quê? Fala ele. Dr. Manhattan. Eles explicam que o nome foi escolhido pelas imagens. Pelas imagens algourentas que despertaram nos inimigos da América. Eles explicam que o nome foi escolhido pelas imagens algourentas, de algouro, né? Da bomba atômica. Que despertaram nos inimigos da América. Estão me transformando em algo vistoso e letal. Vistoso e letal. Lembrando que Manhattan é o projeto Manhattan, que é o projeto da bomba atômica. Projeto que criou a bomba atômica. Que eles estão fazendo um paralelo entre o nome da criação do projeto da bomba atômica. Com o Dr. Manhattan. Que é um ser que foi desintegrado, se reintegrou. E aparentemente tem poderes incríveis, né? Que é o Manhattan em si. Tudo está fugindo de minhas mãos. Fala o Dr. Manhattan. Relembrando o presente de 85. Enquanto abandona a foto em Marte. Março de 1960. Ele começou aqui em fevereiro de 60. Agora tem março. Ainda repercute, está repercutindo o anúncio desta manhã. Possivelmente o evento mais significativo da história recente da humanidade. Repetimos. O Superman existe e é americano. Aí mostra o Dr. Manhattan interagindo com armas, né? Desmontando uma arma com o poder do pensamento. De acordo com fontes do Pentágono, este indivíduo, surpreendentemente, controla estruturas atômicas. Nós o vemos aqui. Desmantelando um fuzil sem tocá-lo. E agora demonstrando que um tanque Paton, tanque de militar, né? Um tanque de guerra Paton, não oferece maiores dificuldades. O Kremlin evitou comentários até o momento. O Kremlin da União Soviética, né? E todos se perguntam como esses acontecimentos quase inacreditáveis afetarão a corrida armamentista e a tecnologia espacial, né? Que é a guerra entre a União Soviética e Estados Unidos, né? A União da Guerra Fria, no caso. E o repórter continua falando, né? Embora fotografado, à tarde, na base de testes de Gila Flats, o super-humano, cujo codinome é Dr. Manhattan, não falou com a imprensa. Perguntamos aos vigilantes fantasiados remanescentes do tempo dos heróis mascarados. Lá da teca da antiga, né? Da história do Mason. Como estavam se sentindo? E aí o vigilante fala, né? Um cara que fala, que é o Capitão Metrópole, ele fala o seguinte, ó. Ah, estamos felizes, claro. Muito, muito felizes. E aí a Espectral, né? Que é a Sali Júpiter, também fala. Bom, dizem que ele atravessa paredes e coisa do tipo. Eu só acredito vendo. Ah, você simplesmente arrasou. Fala a Sater. Enquanto vê o jornal, né? Ele simplesmente arrasou. Posou de jaquetão pras fotos. Em seguida, todo mundo estava comentando o significado desse tipo de terno. Pra moda, né? Pra moda. Tipo de terno pra moda. Pode acreditar? Isso é um exemplo de marketing, né? Você chegou pra ficar, fala a Sater. Aí o Manhattan, coçando o queixo, cheguei. Às vezes sinto como se estivesse, tivesse estado aqui o tempo todo, né? Ele começa a ganhar a onisciência paulatinamente. O Manhattan não pisca aí, é onisciente. Ele vai lentamente compreendendo a realidade, lentamente compreendendo a temporalidade, vai compreendendo, digamos, a causalidade, a entropia. Ele vai lentamente amadurecendo os poderes dele. Ele fala assim pra Singu mesmo. Cheguei, cheguei mesmo. Às vezes sinto como se tivesse estado aqui o tempo todo. E aí ele continua narrando. Estou lá agora, estou lá agora. Em 1960. Dizendo essas palavras, olhando para a TV. Ele tá meio que se tornando cada vez mais onipresente e onisciente também. Lembrando que ele está agora em 1960. Mesmo que ele esteja em 1985. E aí ele apertou na mão aqui dos super-deróis, do Osterman. Agora é junho. Uma festa beneficente com vários aventureiros mascarados. Amáveis senhores. De meia idade. Que gostam de se vestir espalhafatosamente. Não tenho nada de comum ou em comum com eles. Apenas o mais jovem. O Ozymandias parece interessante. O Ozymandias, lembrando, é o cara mais inteligente do mundo. Então ele vem interessando o cara mais inteligente do mundo. Parece que tá tudo meio ok, né? É novembro agora. Os jornais me chamam de combatente do crime. Por isso o Pentágono diz que devo combater o crime. No covil de drogas e prostituição de Moloch. Suspiros viram gritos de terror. Porque ele começa a combater o crime e aniquilar os vilões, né? Não compreendo a moralidade de meus atos. A moralidade de ele tá matando a galera geral. Tipo assim, ele é invulnerável. Ele chega lá e desmantela uma gangue de prostituição e de drogas falando o dedo, né? Ele não entende a moralidade dos atos dele, no caso. E ele continua narrando. É setembro de 1961. John Kennedy aperta a minha mão e me pergunta, como é ser um super-herói? Eu respondo que ele deve saber. E o presidente concorda. Eu respondo que ele deve saber, né? Como é um super-herói. Porque ele tá dizendo que o próprio presidente é um super-herói. E ele concorda. Rindo, né? Então você também é um super-herói, né? Uma piada. Bem legal, aliás. Dois anos depois, em Dallas, sua cabeça pende para a frente e para trás, dois tiros. Porque ele foi assassinado dois anos depois, em Dallas, né? Kennedy. É um fato histórico também, né? Em maio de 1962, um mascarado se aposenta para abrir uma oficina de automóveis. Seu verdadeiro nome é Hollis Mason. Hollis Mason é o coruja, né? Ele se aposenta para abrir uma oficina de automóveis. Primeiro coruja. Estamos conversando após um banquete em sua homenagem. Dallas ainda está há 18 meses dali. Dallas é... O lugar onde morre o Kennedy. É, ele fala, né? O Mason. Viu só? Viu isso? Viu isso? Pergunta ele. Quase me faz lamentar ter que deixar esse ramo ridículo. Quase me faz lamentar ter que deixar esse ramo ridículo. Aí o Manhattan fala. Então, por que decidiu se aposentar? É a idade? Pergunta. Aí o coruja fala. Em parte. É mais por sua causa. Fala ele. Como você por perto, a situação toda muda. Você é capaz de tudo. E o que eu tenho a oferecer? É só um bom gancho de direita, né? Um gancho de direita, né? Um soco. E o Manhattan é... Ignorância. Aí ele continua. É melhor me aposentar. Escrever minha autobiografia. E consertar carros. Com carros, eu me dou o bem. E vai... E vai demorar até você afetar a General Motors, né? Fala ele rindo, né? Vai demorar até você afetar a General Motors, né? Que é a empresa de construção de carros. Eu entendo dos carros. Eu entendo os carros. Como eles funcionam. Como eles funcionam, sabe? Eu entendo eles. Não posso dizer o mesmo sobre o resto do mundo. E aí o John fala. Bem, os novos carros elétricos devem ser ainda mais simples. Fala o Manhattan. Aí o... Elétricos? Já está prevendo o futuro o Manhattan aqui, né? E aí o Manhattan fala. Sim, isso. Eles teriam surgido antes. Mas não havia lítio suficiente para a produção em massa de baterias de poliacetileno. Não tinha lítio suficiente para a produção em massa de baterias de poliacetileno. Eu posso sintetizar a substância facilmente. Seja como for. Foi interessante revê-lo. Espero que aproveite sua aposentadoria. Fala o Manhattan para o Coruja falando. Eu vou quebrar a sua própria profissão, né? Eu vou fazer carros elétricos com baterias e tal. E você vai perder a carreira. E aí o Coruja... Eu também espero aproveitar a minha aposentadoria. Gaguejando assim, né? Aí o Manhattan fala. Em 18 meses, uma limousine elétrica está avançando rumo à Dealey Plaza. Limousine elétrica porque ele criou uma limousine elétrica. Avançando rumo à Dealey Plaza. Que é o local onde o Kennedy leva um tiro, né? E aí ele vê aqui a morte do Kennedy, né? Estou na página 124 pessoas e acabou o tempo, né? Tem um minutinho de leitura só. Eu não vou ler mais, não. Eu vou deixar aqui a fala dele. Eu vou ler só a fala que ele fala, né? A Saterer falando. O que está dizendo é que você sabia que ele ia ser baleado? Pergunta ela. John, eu? Você está falando sério? Meu Deus, por que não fez nada? O presidente atingido por disparo, que é o Kennedy Morton, limousine. Aí ele fala, eu não posso impedir o futuro. Para mim, ele já está acontecendo. Ele fala que ele não pode impedir o futuro porque o futuro está acontecendo no presente. Ele não tem onipotência de impedir as coisas. Ele só é um ser que sabe o que vai acontecer. É estranho, eu sei. É um conceito extremamente complexo, cara. Eu não vou conseguir debater ele em 20 segundos, mas... Esse negócio da onipotência, onisciência, onipresença, é muito complicado. É muito difícil de conversar sobre isso. E aí ele, na página 124, a gente para e depois a gente conversa sobre essa fala dele, né? De ter visto o Kennedy morrer, de saber que o Kennedy vai morrer e não fazer nada, não impedir. Porque para ele, ele morreu já. É determinado o futuro dele. Não tem nada que mude o futuro. Eu acho, pelo menos, né? Mas, pessoas, até semana que vem. Talvez, né? Não sei. Continua a leitura, tá? De Watchmen. Falou aí, até mais. Valeu aí. Acabou. Agora tem que sair na chuva, comprar as coisas, porque começou a chover aqui. Que coisa, viu? Então, tem que ir lá pegar pão. Rapidão, rapidão. Vou abrir aqui o vídeo e deixar ele girando, né? Mas, pessoas, obrigado pela presença. Obrigado pela... Sei lá, sei lá, se tiver alguém aí. Vou cortar aqui a gravação. Até semana que vem, tá? A gente volta aqui lendo Watchmen e relatando mais do passado, presente e futuro do John, né? É isso aí. Falou, galera. Tchau, tchau. Vamos lá.